Amigos e amigas da Nova TV Calaucatua, Cidade Espectador acompanha imagens do nosso Raul Maksuyama para mais uma ocorrência. Raul Maksuyama, traga informações. Fizemos matérias em diferentes momentos de mesma natureza, ou seja, atraso de salário, problemas com os equipamentos para se trabalhar, faltavam remédios e parece que, infelizmente, esse problema está voltando para a UPA e com certeza vai afetar todos os outros postos de saúde, até mesmo o Hospital Raul Sertã Marconi. Nós temos um funcionário que vai falar um pouquinho sobre essa situação. Olá, professor, como vocês forem ver a gente? A minha indicação é o salário que está atrasado, o salário desse mês, entendeu? A gente não tem carteira de nada, não temos com quem conversar para saber como vai ser a pessoa que vai pagar a gente, que muitas vezes temos a ver a gente. a empresa saiu, né, o responsável que é o salário do Sérgio, não deu nenhuma satisfação, o salário saiu, só você pagasse o mês, eles queriam até que a gente pedisse a conta da empresa para poder, eu disse, não, com certeza, não pagar, né? Aí, pô, aqui tem gente que trabalha aqui, tem, pede, tem carteira de nada, tem, assim, tá o salário atrasando, um salário, almoço, passagens, tem gente que tá andando até a fé para poder vir trabalhar, para poder entender o preço, entendeu? Já está acontecendo há bastante tempo, há meses, não é de hoje, não, já está acontecendo há bastante tempo. Eu vi uma reportagem na televisão e o prefeito, o nosso prefeito, o nosso perfil, falando que tava muito perto aqui na UFA, entendeu? Falar que tava muito perto, o pagamento tava perto, perto aqui na UFA, mas na realidade não dá. Ou ele tá, a gente, não sabe o que tá acontecendo aqui, ou ele tá de, será que nada, né? Não tá falando coisa com coisa, tá? A gente tá omitindo o que tá, tá sendo errado de mesmo. Mas eu espero que melhore, que eles vêm dar uma satisfação na gesta, pô, pra pagar, porque aqui eles vêm ganhar um lag, tem que pagar aluguel, tem que pagar aluguel, eu mesmo, a gente fala que paga pensão aqui, porque que só os médicos tem que andar com a mãe, andar perto, e a gente não. Os médicos, tá lá, os médicos da certinha, mas o nosso não. tem que pagar aluguel, tem gente que já saiu daqui, e eu tô também feliz, porque eu vou seguir, eles vão voar, porque eles tinham, três filhos. Situação complicada, Raul. É, realmente, o relato desse profissional envolve outros profissionais da área, e é algo que precisa ser mudado. Nós sabemos que o secretário tem feito muito pra melhorar a saúde, mas ainda existem algumas arestas aí a serem aparadas, né Marconi? Sem dúvida, Raul Maxuiano. Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV, Canal 14. Esperamos que as autoridades possam solucionar essa questão da UPA o mais breve possível. Lembramos que nosso telefone é o 2522-958. Nosso portal é o www.novetvpriburgo.com.br Nosso WhatsApp é o 999-090701 Nova TV. Nossa força, nossa Voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.